A grande pergunta de todas, como fazer um bom conteúdo no seu Instagram? É para exatamente te ajudar com isso que esse vídeo nasceu. Bom, quando a gente faz um conteúdo, a gente tem que lembrar que ele tem uma imagem, ou tem um vídeo, e tem uma legenda, certo? E especificamente nesse vídeo, eu vou falar de conteúdos em imagem. E as preocupações que você precisa ter para garantir que o seu conteúdo, ele vai ter uma boa performance, ele vai ter um bom engajamento. E antes que a gente possa começar esse vídeo, aqueles pedidos de YouTube padrão, se inscreva aqui nesse canal para que você consiga continuar recebendo vídeos assim como esse, e para que você sempre se mantenha antenado para fazer o seu perfil ter mais resultados de forma orgânica. Essa é a minha função aqui, te ajudar a fazer seu perfil ter mais resultados organicamente. Mas se você não se inscreve, seus resultados orgânicos não acontecem. Olha só, vai lá se inscrever. A primeira coisa que você precisa entender é que a capa, ela é tudo, ela significa tudo dentro do seu conteúdo em imagem. Afinal de contas, as pessoas vão olhar para a imagem, elas vão definir se elas realmente querem consumir aquele conteúdo. Então, se preocupe com essa imagem, de acordo com as próximas coisas que eu vou te passar aqui. Primeiro, baixa a quantidade de elementos. Não deixe que a sua capa, ela tenha várias informações, tenha design demais, tenha letras diferentes demais, várias cores. Não faz sentido isso. Quanto menos informações, mais chances você tem do seu conteúdo realmente funcionar. Segunda coisa, faça capas, né, ou conteúdos estáticos que tenham cores que deem contraste. Tem pessoas que querem criar conteúdos, mas não se preocupam do contraste da fonte com a imagem. Se as pessoas não conseguirem ler o que aquele conteúdo tem, né, para ajudar as pessoas, elas simplesmente podem não se interessar por ele. Eu não quero que isso aconteça com você. Por isso, se preocupe com a imagem, tá, e o contraste que tem entre as cores dessa imagem. Quarto ponto, faça um título chamativo para que as pessoas tenham interesse em consumir aquilo. Qual vai ser a frase que você vai utilizar? Como é que você pode pegar essa frase e deixar ela menor, mas deixar ela menor de uma forma que continue chamando muita atenção e retendo a atenção das pessoas. Lembre-se que as pessoas, elas têm pouco tempo e você tem menos tempo ainda para chamar a atenção dela, para ela parar o tempo dela e ver aquele seu conteúdo. Por isso, tenha títulos, né, que chamam a atenção. Assim, as pessoas vão parar para ver a sua postagem. E outra coisa, se você tiver, mesmo assim, com problemas, né, para criar os títulos ou para criar seus conteúdos, tem um vídeo aqui que eu vou deixar anexado nesse card, que é onde eu ensinei vários tipos de conteúdo que funcionam em vários segmentos diferentes. Clica aqui, vai lá ver esse vídeo, porque esse vídeo tem muita informação boa, tem muito exemplo prático para você. Então, se você tiver com esse problema, vai lá nesse vídeo e assiste ele também, que ele vai ser muito útil para você. Outro ponto, o design tem que parecer que foi feito por você. Com certeza você já deve ter me ouvido falar sobre isso em alguns outros momentos, mas é a sua audiência, precisa olhar para o seu conteúdo e acreditar que foi você que fez. Se a sua audiência olha para o seu post e ela acredita que não foi você que fez, é mais um forte indício, né, que ela tem de olhar para aquilo e falar, hum, não foi feito por ela, não vou perder meu tempo aqui não, vou passar por um conteúdo de uma outra pessoa que eu tenho certeza que eu conheço e foi ela que fez o conteúdo. Então, se preocupe nisso, em fazer conteúdos que pareçam que foi você que fez. Não deixe, né, os seus conteúdos, as suas artes serem 100% delegadas. Ajude as pessoas que vão criar as suas artes a pensarem também, a passarem você naquela arte. E por fim, na questão das imagens, destaque as palavras corretas. Às vezes você escreve um texto muito grande e você acaba dando um destaque para palavras que não fazem sentido. Pense nas palavras onde elas mostram a transformação que você vai entregar, ou que elas são palavras chamativas naquilo que mais chama a atenção da sua audiência. Pense com estratégia onde você vai colocar o destaque, né, nas palavras dentro da arte do seu conteúdo. Afinal de contas, esse destaque vai ajudar a atrair de uma forma mais rápida a atenção do público. Que geralmente, né, olha para uma postagem em no máximo 3 segundos para tomar a decisão se vai continuar nele ou se vai passar para um próximo conteúdo. Depois das imagens, a gente tem a legenda. E na legenda, primeira coisa de todos, você tem que fazer uma legenda estratégica. Não dá para você ficar pegando o mesmo conteúdo que você colocou nas imagens e colocar na legenda. Se você fizer isso, aos poucos as pessoas vão entender isso e vão parar de consumir suas legendas, porque elas sabem que é apenas uma duplicação de tudo que você já ensinou no post. O que você pode fazer então? Pegar o conteúdo da legenda e ser um conteúdo complementar ao conteúdo da imagem, ou ser um conteúdo com uma abordagem diferente, ou até mesmo ser um conteúdo que vai estimular as respostas das pessoas nos comentários. Mas, pelo amor de Deus, não replique as informações que você colocou nas imagens, porque você faz com que as pessoas vão, aos poucos, perdendo o interesse por ler a sua legenda. Utilize também palavras-chave que vão atrair novas buscas. Hoje, a barra de busca do Instagram, quando você digita algum tema, ela já tem a inteligência de buscar essas palavras-chave nos conteúdos de outras pessoas para te exibir ali na barra de busca. Então, utilize palavras estratégicas que, obviamente, tenham a ver com o seu conteúdo, mas que são palavras que são muito buscadas, e que outras pessoas podem digitar essas palavras e o seu post pode acabar aparecendo para elas, e quem sabe até ganhando alguns novos seguidores qualificados. Terceiro ponto, faça perguntas inteligentes dentro da sua legenda. Faça com que as pessoas tenham algum tipo de reflexão e elas queiram responder a sua pergunta. Não faça perguntas genéricas, faça perguntas que realmente tenham a ver com aquilo e com tudo que você entregou. Isso vai garantir que a pessoa entenda que foi realmente uma pergunta que é válida e ela tenha um interesse genuíno em responder você nos comentários, aumentando ainda mais o seu engajamento e a sua entrega. E, por fim, na legenda não se usa hashtags. Ah, Yeser, mas as pessoas do Instagram dizem que para ter mais resultado com as hashtags, você precisa colocá-las na legenda. Não importa se te falaram isso. Colocar as hashtags na legenda vai fazer com que algumas das pessoas, elas, ao verem aqueles botões azuis que são clicáveis, elas acabem saindo da sua publicação. E a gente não quer que o nosso Instagram saia da nossa publicação e vá para o Instagram de outras pessoas. Deixe com que seus concorrentes continuem fazendo isso. Deixe com que eles consigam, né, mandar audiência para as hashtags que você utilizou. Mas você não faça isso. Coloque sempre nos comentários, para que as pessoas não dispersem a sua atenção ao estarem, né, consumindo o seu conteúdo. E, por fim, a interação. Você precisa mostrar para o algoritmo que as pessoas, elas querem interagir com você. Seja respondendo, né, nos comentários, ou seja, mandando essa publicação para os stories, para compartilhar com as pessoas que seguem ela. Isso é muito importante. Mas, para que isso possa acontecer, você precisa gerar um conteúdo com estratégia. Você precisa ter inteligência na hora de fazer uma legenda, por exemplo. Você precisa pedir uma interação só. Tem gente que quer pedir as interações todas. E, quando você pede tudo, você não ganha nada, porque a pessoa não sabe nem ao certo por onde ela vai começar. Por isso, sempre peça só uma interação. Mas, peça de uma forma muito firme e poderosa, para que essa interação te ajude a ter mais alcance com os seus conteúdos de uma forma geral. E outros dois pontos. Curta os comentários que forem feitos nas suas publicações. Não deixe as pessoas, né, no vácuo. Não deixe as pessoas ali falando sozinhas. Inclusive, o terceiro ponto é, responda os comentários que essas pessoas fizerem. Faça comentários que tenham novas perguntas para essas pessoas irem novamente no seu post e te responderem. Afinal de contas, quanto mais tempo uma pessoa passa em cima de uma publicação sua, mais o algoritmo gosta, mais o algoritmo te entrega. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar a sua curtida. Essa é a única forma de eu entender que esse conteúdo está sendo útil para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.